Bom dia Leste e Nordeste, meninas! Sobe o som, meu Gabigol! Chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral. A partir de agora, Jequitinho e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio, é destaque aqui na telinha, um show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do VG, com assinatura da pioneira TV Leste. Vem, 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 ó! Balanço geral, com Nicomedes Felício. Isso mesmo, Massulo! Põe a voz do Edinho, que eu dou com saudade da voz dele. Isso, sim! Com vocês, Nicomedes Felício. Isso, sim! Tamo junto! Parceria que deu certo! Que o Senhor Jesus continue nos abençoando, né? Não me abandone! Vem comigo, porque é um dia normal como o outro. Quer ver, ó? É impressionante! É sexta-feira! É desse dia normal! Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024, a festança! E o VG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa supercâmera, lá no Pico da Ibituruna, mostrando aí, rapá, uma pegada diferente. É Santa Rita, né? Santa Rita, Nova Santa Rita. Olha o tamanho do Santa Rita. Aí! Olha a cidade, eu sempre falo isso. Tamanho da cidade. Você gosta que eu falo isso, né? Você fica aí rir. Não é não? Não é do tamanho da cidade, não? Tem! Tem um monte de cidade que é menor que o Santa Rita. Tem uma cidade no Brasil que tem 700 habitantes? É, ué! É, ué! Aí! Olha o tamanzão! Lá está o Distrito Industrial, que cresce também, né? Na pontinha do Distrito Industrial, aí começa a sequência de bairro ali. Vitória, hã? Vila... É, são 10 bairros. É. Vitória, Vila União, Penha, Tiradentes. O que você deixa, rapaz? Conheça a minha cidade. Hã? Caravelas, é tudo ali, ó! E vai desembocar do lado de cá. No bairro onde você mora, que você gosta que fala Castanheiras 1, 2, 3, 4. Hã? Ah, é? Aí, ó! Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada aqui no prédio da TV Leste. Depois você volta a essa da Ibituruna, diretor, só pra gente ver o aeroporto. É, é, é! Esqueci de mostrar, ué! Aí, Lelá! É, essa é a imagem da... O pico da Ibituruna é a 116. Tá tranquilo o trânsito, né? Eu posso informar o fluxo de trânsito agora. É, meu amigo! Mas por volta de 4 e meia da tarde, não tenta atravessar essa ponte, não, que o aborrecimento vem. Volta lá, câmara do pico da Ibituruna, pra gente... Aí, ó! Esse é meu diretor, né? É... Quem que tá lá? É o Bebiano? Bebiano? I love you so much! Bebiano, eu nasci pra você e você pra mim, viu, Bebiano? É, eu prefiro o Bebiano mil vezes. É, eu amo... É, eu gosto dele mesmo. É o único que sabe fazer tudo aqui. Sabe até apresentar. É, mas apresentar você não vai apresentar não, Bebiano. Você vai fazer só a parte de retaguarda aí. Apresentar eu ou o Saulinho. Hã? Aí, o aeroporto... Altino Machado, coronel Altino Machado, né? Esse aeroporto tá aí. Hã? Já posei demais ali, mas de avião, né? É. A temperatura pode chegar a 32 graus. Umidade relativa do ar varinha de 64,99%. Vem comigo porque tem informação no ar. E o balai tá cheio. Ó.